E agora a participação da Rádio Boas Novas 580M da Rede Brasil, em Recife. Élida Regis fala de lá. Alô, Élida, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra. Para nós, mais uma vez, é um prazer estar falando com vocês. E, ministra, o Plano Brasileiro Sem Miséria já tem o apoio de 23 estados e também de Distrito Federal. E para a Pernambuco, quais as perspectivas para o ano de 2012? O que é que o povo pernambucano pode esperar, ministra? Bom, primeiro, nós temos uma parceria muito, muito importante com o nosso governador Eduardo Campos, com os nossos prefeitos. No caso de Pernambuco, a busca ativa está andando muito bem, ou seja, nós estamos conseguindo melhorar muito o nosso cadastro, trabalhando junto com a nossa Secretaria de Assistência Social do Estado. Além de toda a ação que a gente tem do Bolsa Família, nós estamos ofertando custos de qualificação e capacitação, isso vale para o Brasil todo, mas em Pernambuco nós temos uma expectativa grande de atingir várias cidades logo no começo do ano. Por quê? Porque nós temos várias cidades acima de 100 mil habitantes que têm rede Cine, que estão trabalhando junto conosco para que, nesse primeiro semestre, a gente já tenha custos de capacitação sendo ofertados para o público do Brasil Sem Miséria. Além disso, nós vamos ampliar muito as ações de oferta de água no Estado de Pernambuco. Nós, junto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos repassando. Amanhã nós assinamos um convênio com o governo de Pernambuco de 180 milhões para a água, para a construção de cisternas, tanto para a água para beber, quanto para a água para produção. É um dos estados mais importantes de parceria que nós temos para a água para todos. Para o ano de 2011, nós já estamos empenhando 85 milhões desses 180 milhões. São 40 milhões de água para a primeira água, que é a água para beber, e 45 milhões de água para a produção. Então, estamos ampliando muito o trabalho nosso com o governo do Estado, garantindo oferta de água para a população no Estado de Pernambuco, que é um dos estados mais importantes de carência de água no semiárido nordestino. Então, com isso, nós acreditamos que nós vamos fortalecer muito o nosso trabalho, principalmente no meio rural. A parte urbana, como eu disse, nós estamos ampliando tanto o Bolsa Família quanto a capacitação e qualificação profissional, o microempreendedorismo, a economia popular e solidária. E, no meio rural, nós estamos entrando com assistência técnica, fomento a fundo perdido, e estamos entrando também com água para beber e água para produção. Então, essas são novidades, tanto para este ano, quanto para o ano de 2012, intensificando muito o nosso trabalho em Pernambuco. E, no meio rural, a gente está mencionando também com água para o ano de 2012, E, no meio rural, Obrigado.